Está gravando Vamos Cadeira no chão Levantou a cadeira Olha O sal da minha vida batendo Tudo que a senhora está falando está gravando Vai para a internet Isso aí é para as pessoas verem a dificuldade Que é para você montar uma cadeira de rodas E aí o que acontece Vem um cidadão Pega uma vaga dessa aqui Essa vaga é exclusiva para deficiente A pessoa vem e estaciona na vaga de deficiente Certo? Uma dificuldade que nós temos de estacionar a cadeira E tira a vaga nossa Ok Filma aí Filma aí cara Filma aí Fecha